Tudo começou, foi lá dentro da balada Sabotaram o meu copo, não tô entendendo nada Todo mundo tá estranho, me olhando pra minha cara DJ Skype, manda pra safadinhas Não quero nem pensar, como eu vou voltar pra casa Tudo começou, foi lá dentro da balada Sabotaram o meu copo, não tô entendendo nada Todo mundo tá estranho, me olhando pra minha cara Que eu não é regra, meu irmão Dá um pouco de água, que eu tô doidão de bala Não quero nem pensar, como eu vou voltar pra casa Dá um pouco de água, que eu tô doidão de bala Dá um pouco de água, que eu tô doidão de bala Dá um pouco de água, que eu tô doidão de bala Dá um pouco de água, que eu tô doidão de bala Aí, mano, você tá subindo aí, diga que eu tô chapando, velho Tudo começou, fui lá dentro da balada Sabotaram o meu copo, não tô entendendo nada Todo mundo tá estranho, me olhando pra minha cara Aí Matheus Lacerda, é ele mesmo brabo, porra DJ em Skype, manda pra safadinhas Eu tô doidão de bala, dá um pouco de bala Eu tô doidão de bala, não quero nem pensar Como eu vou voltar pra casa Dá um pouco de bala, dá um pouco de bala Dá um pouco de bala, dá um pouco de bala Eu tô doidão de bala, dá um pouco de água Eu tô doidão de bala, dá um pouco de água Eu tô doidão de bala, não quero nem pensar Como eu vou voltar pra casa Ô gente, será que é só eu que bebo?